Já há ideia e já há obra ainda por cima. Nós estamos a fazer a recuperação da antiga casa Manoel Lopes, que fica na Avenida Muzinho de Albuquerque, e vamos dedicar um dos pisos dessa casa ao espaço de memória secundária. Portanto, o estamos a fazer com a família, a uma coisa no espaço, para que ele fique de forma a que possa ser identificado como espaço de trabalho dele, e será um senso de pesquisa, ou seja, todos aqueles que possam estar interessados. Em explorar a obra de todos aqueles que possam estar interessados em fazer e ocupar o espaço durante algum tempo, para desenvolver esses estudos, e sim virados para analisar esses espaços. Nós contamos que ao longo destes anos se concluíram a integração ainda com alguma dimensão, e portanto, na casa nós já a tínhamos, porque a Manoel Lopes foi o antigo bibliotecário que doou ao município a sua casa, que saímos para o Fantástico também, e portanto vamos lá juntar o Luís Pública. O que significa, desde logo, o reconhecimento do amor que o Luís Pública tinha pela Póvoa do Ordem? Circunstâncias trágicas, como se lembram, em 2020, foi o primeiro caso diferenciado após corrente de escrita de Covid. Todos nós nos assustamos muito com essa situação, infelizmente o Luís Pública pagou da forma mais trágica com a vida, mas deixou ficar essa referência para a família, para a esposa, que gostava muito de ficar ligado para sempre à Póvoa do Ordem. E para nós é, sem ser uma dúvida, um enorme prazer e uma alegria, muito grande poder contar com esse espólio. E esse espólio vem na totalidade, acabamos por não perceber muito bem. Ou é uma parte do espólio... É uma parte do espólio, fundamentalmente daquilo que escreveu com o seu trabalho, obras manuscritas, enfim, aquilo que é o trabalho, digamos, básico, para poder ser estudado e desenvolvido, catalogado, ou seja, há muito trabalho a fazer a propósito do espólio do Luís Pública, e é essa parte que é consumida como um do seu trabalho. Ok, muito bem, muito obrigada.